Olá amigos, tudo bem com vocês? E hoje vou tocar a música Ainda Ontem Chorei de Saudade Se você não é inscrito no meu canal Malu Gaitera Corre lá e se inscreve que tem vídeo toda semana Então é isso aí amigos! Música Você me peça uma carne que eu te desapareça Que eu nunca mais te procuro pra sempre te esquiça Posso fazer tua vontade, atender teu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade E a lenta carta, sentindo, vem se iluminar Mas que fazer com esta dor, vem pra mim Mato este amor ou me mata o ciúme Música Música O dia inteiro te odeio, te voo, te caço Mas que meu sonho de novo, te beijo, te abraço Música O dia inteiro te odeio, te abraço Música 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 A lenta carta, sentindo, vem se iluminar Música Música Ainda ontem, chorei de saudade Música 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 Mais que fazer com esta dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme